Graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus repôs sobre a sua vida, sua família. Aqui quem vos fala é o Bispo Iraí Pais Landim. Eu quero te convidar a fazer a oração do Salmo 3 e 4. Se você sofre de insônia, se você vê vultos quando vai dormir, eu quero que você medida na oração desses dois salmos. Eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai ter uma noite de sono abençoada por Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir também, abençoa este canal. Envia também este vídeo para os seus amigos. Se você conhece alguém que deva passar por problemas de insônia. Vamos fazer então a oração do Salmo 3 e Salmo 4. Deus te abençoe e abençoe o seu lar. Que você tenha uma noite de paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e abençoe e abençoe a paz. Amém. 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 Amém.